Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, sou a professora Wilma do canal Artesanato e Diversidades. Meninas, hoje nós vamos aprender a fazer essas lembrancinhas aqui, olha, de sabonete, tá? Esses mini sabonetes que vocês podem estar usando, meninas, como a dica aqui, olha, como lembrancinha, tá? De casamento, olha, vocês podem botar duas aliancinhas. Pra fazer essa aliança, menina, eu usei esse aramezinho aqui para artesanato, tá? É só você enrolar, olha, você vai fazer assim, olha, você vai pegar alguma coisa redondinha, ó, vai enrolar aqui, tá, ó, vai enrolar, Corta aqui, ó, e já faz as aliancinhas, tão vendo? Aqui, ó, tá vendo? É só moldar, pronto, e fica assim as aliancinhas, tão vendo? Ó, aí você põe uma dentro da outra e coloca aqui no seu sabonete, se você for fazer como lembrancinha de casamento, tá, gente? Então, vocês vão precisar de saída de maternidade também, gente, ou de lembrancinha de aniversário, vocês podem colocar esses botõezinhos. Isso aqui é um botãozinho, tá, menina? Aqueles botãozinhos que a gente bota em roupa de bebê, olha, certo? E eles vão ficar assim, olha, cheirosinho. Esse daqui eu fiz como um ovinho, tá? Esse daqui eu fiz de coraçãozinho, estão vendo, ó? Tá? O tule, vocês usam a cor que vocês quiserem, tá, meninas? Então, vou deixar eles aqui pra vocês ficarem vendo. Vamos precisar, olha, meninas, esse daqui bonitinho de osso, olha, de ossinho. Vocês podem tá fazendo o kit, colocando mais de um no tule, tá? E podem tá dando aí de lembrancinha, certo? Então, aqui o sabonete que eu vou usar é o sabonete da Febo, tá? Não tô fazendo propaganda, mas é Febo glicerinado, tá, menina? Você pode fazer com qualquer sabonete, mas eu prefiro o glicerinado, certo? Porque ele derrete mais fácil, certo? Então, vou deixar aqui. E vamos precisar, meninas, de um... De um... Um potinho aqui, tá? Um refratário, certo? E vamos precisar, menina, desse ralador aqui, tá? Esse ralador que a gente tem em casa. Você não vai ralar com essa parte grossa, não. Eu não gosto de ralar com essa parte grossa, porque ele demora mais a derreter, tá? Eu prefiro essa parte aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu sabonete, ó, e vai ralar aqui, olha. Ele é bem facinho de ralar, tá? Ó, bem molinho. Você vai precisar, menina também, do tule e fita, fitinhas de cetim, certo? Pra vocês depois estar colocando o sabonetinho no tule e dar o lacinho com a fitinha de cetim, certo? Olha, ele vai ficar assim, estão vendo, meninas? Ó, ó, ele vai ficar assim, bem raladinho. Parece um cabelinho de boneca, né? Então, aqui eu vou terminar de ralar e volto já com vocês, tá bom? Pronto, meninas, já terminei de ralar. Agora, a gente vai levar ao fogo, tá bom? Vou com vocês lá na minha cozinha, pra vocês verem o passo a passo do que a gente vai fazer agora depois de ralar, tá bom? E aqui, meninas, é o tule, olha. Tem esse tule mais fininho, tá, ó? E tem ele mais grossinho, mais abertinho. Aí fica o gosto de vocês, a critério de vocês, qual vocês vão usar, tá bom? As forminhas. Aqui eu já fiz dois sabonetinhos, gente, porque eu preciso mostrar a vocês como a gente vai desenformar, tá bom? E aqui eu vou preencher esses daqui. Essa aqui é aquelas forminhas de acetato. Se você não tiver aquela forminha de silicone, que ela é bem molinha, essa de acetato também dá pra vocês. Elas são baratinhas, não custa mais... Não custa mais de dois reais, não. É um real, um e vinte, um e cinquenta, por aí. Depende do modelinho, tá bom? É bem acessível a vocês, tá? Porém, meninas, aqui, olha, em cada lugarzinho desse que vocês forem colocar, vocês vão pegar um óleozinho desse, ó. Tá vendo? Esse aqui é óleo de coco, tá? Para o cabelo, mas vocês podem usar pro corpo, pro que vocês quiserem. Sendo óleo, dá pra passar. Só não pode usar azeite nem óleo de comida, tá, gente? Não pode de jeito nenhum, tá? Outra coisa. Vou deixar logo elas aqui, porque a gente vai usar quando eu voltar. Outra coisa. Lembram daquela aulinha que eu dei a vocês, ó? Vocês podem usar, olha, pra botar os sabonetinhos, pra lavar a mão, tá? No seu banheiro. Ou vocês podem fazer os kits, meninas, nesse... Nesse trabalhinho aqui que eu ensinei a vocês com a palha do milho, tá? Que a gente fez essa cordinha. E o sabugo aqui, certo? Vocês podem fazer e dar de lembrancinha, vender. Olha, uma ótima sugestão, tá? Outra coisa. Se vocês forem fazer esse sabonetinho, tá? Pra lavar a mão, vocês não precisam botar essência nenhuma. Porque o sabonete em si, ele já é muito cheiroso, tá? Mas, se vocês quiserem usar ele como aquele sachêzinho pra botar na sua roupa, nas gavetas. Aí, você pode usar aquele cheirinho koala, certo? A essência da preferência de vocês pra fazer sachê, pra deixar sua roupa e gavetas cheirosa, tá? Porém, se for usar pra lavar as mãos ou pra tomar banho, né? Vocês não vão botar essência. Vai usar só o sabonete e pronto, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo aqui. Como derreter, volto já. Pronto, meninas. Aqui, ó, eu coloquei numa panela. Você vai usar uma panelinha que você não vai mais usar em casa pra comida, tá? Não pode. Essa aqui eu vou separar só pra fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, já tá o sabonete raladinho, certo? Eu vou ligar aqui o meu fogo, tá? E aqui, meninas, na panela, vocês vão colocar, olha, a medida aqui, olha, tá? 100 ml, tá? Olha, 100 ml de água, tá? Água filtrada, tá, gente? Olha, 100 ml de água filtrada. Tá, e aqui você vai esperar, olha, dissolver, tá? Não precisa de aperreio, certo? Olha, já tá dissolvendo, olha, tá vendo? Assim que a água começa a esquentar, ele já começa a derreter. Mexe com delicadeza. Certo? Não pode passar muito tempo, meninas, no fogo, certo? É só a água esquentar, olha, que já esquentou. Eu mexi, olha, derreteu tudo. Tá, olha, tem que tá assim, bem derretido. E agora a gente vai levar pra colocar lá nas forminhas, tá? Olha, desliga o fogo, mexe mais um pouquinho, olha, até dissolver todos os gruminhos que tem aqui do sabonete. Olha, tá vendo como ele fica bem líquido? Não se preocupe que aqui ele vai endurecer, tá bom? Vamos lá voltar pro ateliê. Pronto, meninas, de volta ao ateliê. Ó, aqui é o sabonete derretido, certo? Olha, tem que agir logo, tem que colocar logo, porque ele endurece rápido, tá, meninas? Ó, vem aqui com a colherzinha e vai preenchendo o moldezinho que você escolheu, certo? Pode encher até o topinho mesmo, porque ele dá uma abaixadinha depois que ele tá duro, tá, meninas? Depois que ele endurece. Vocês podem usar, meninas, qualquer forminha, tá? É, se você for fazer pra lembrancinha de maternidade, compra aquelas forminhas que é uns pezinhos de bebê. Tem o carrinho de bebê, né, aqueles carrinhos que a gente coloca criança pra passear na rua, certo? Fica muito bonito, meninas, ó. Ó, então, aqui a gente já está preenchendo aqui. Meninas, dependendo do formatozinho da sua forminha, dá pra você fazer bastante, certo? Ó, eu prefiro fazer poucos, certo? Com essa receita que eu passei com vocês, com essa medida, Do que colocar mais água e ele ficar muito mole, gente. Fica muito mole, eu não gostei, tá? Eu fiz experiência primeiro, testei algumas dicas que eu vi no YouTube de outras pessoas. Não tô falando mal não, gente. Eu tô falando aqui da minha receita, tá? Da minha dica. Eu prefiro, eu prefiro usar essa minha receita aqui, tá? Com pouca água e deixar ele bem durinho do que eu colocar bastante água e ele ficar mole demais, tá? Vou pegar aqui, ó. Olha, vou aproveitar aqui e vou preencher aqui. Vocês não estão vendo que eu tô aqui do lado? Mas eu tô fazendo aqui os... Ah, os ossinhos, tá, gente? Que sobrou um pouquinho aqui. Tá bom? Deixa eu botar esse negócio aqui na mesa, aqui nas minhas costas. Pronto. Ó, aqui eu usei o restinho pra fazer, tá? Vou botar ele aqui do lado. E aqui, meninas, está pronto a nossa receitazinha, certo? Do sabonete. Agora, a gente vai deixar na geladeira, tá, meninas? Vocês têm que deixar uns 20 minutos na geladeira. De 20 a meia hora na geladeira, só pra eles endurecer. Vocês, de vez em quando, vocês ficam olhando se tá durinho, certo? E outra coisa. Se vocês quiserem colocar esses... Esses botõezinhos aqui que eu falei, vocês vão fazer o seguinte. Quando eles estiverem quase durinho, você vai lá e coloca, certo? Que é pra eles ficarem acoplados no sabonete. Não bota agora não, porque se você botar, ele vai afundar dentro do sabonete, tá bom? E pra colocar, meninas, as duas argolinhas aqui, ó. Deixa eu pegar a argolinha aqui. Olha. Pra colocar as argolinhas, deixa eu abrir aqui, ó. Você vai abrir um ladinho, vai colocar uma dentro da outra, tá? E aqui não precisa você botar agora, nem quando ela estiver endurecendo, não. Na hora que você for fazer essa partezinha aqui, olha. É só você colocar dentro, em cima do sabonete. Aperta um pouquinho aqui, que ele segura no sabonete, certo? Não precisa mais nada. Aí você vai colocar o seu... Esqueci o nome disso, meninas. Ah, disse ainda agora. Já esqueci, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar secar aqui uns 20 minutos na geladeira. E depois eu volto com vocês pra desenformar, tá bom? Meninas, voltei. Eu esqueci, meninas. Esse aqui eu só vou botar na geladeira depois, tá? Quando eu for lá pra dentro da minha casa, que eu tô no ateliê. Eu esqueci que esses dois aqui eu já tinha feito, tá? Ele já tava durinho, só faltava eu tirar, desenformar, tá? Eu adiantei esses dois aqui pra vocês verem que ele desenforma facinho, tá, meninas? Então, aqui, olha, você vai pegar uma faquinha de ponta, olha. E vai introduzir aqui. Eu não vou levantar a bandejinha, porque esses daqui ainda estão mole, tá? Vou deixar lá na geladeira uns 20 minutos, até eles endurecerem e eu tiro daqui. Se vocês quiserem, meninas, ó, vamos tirar, olha, como sai fácil, tá vendo? Olha, ficou essa rebarbinha aqui, tá vendo a rebarbinha, olha? Não tem problema, é só você vir aqui e tirar, olha, tá? Se ficar assim, você tira, ó, tá? Ou se ficar mais, tiver mais molinho, o meu saiu fácil, porque tá bem durinho. É só você passar o dedinho aqui, olha, na rebarbinha, tá vendo, ó? Que ele fica bem, bem no formatozinho de coração, certo? Olha, tá durinho, durinho, tá? Por isso que eu gosto dessa receita aqui que eu passei pra vocês com menos água, tá, gente? É melhor vocês fazerem uma coisinha boa, certo? De qualidade, em pouca quantidade, do que você fazer muito de péssima qualidade, principalmente se você for presentear ou vender e o seu cliente reclamar, tá bom? Então, façam essa receita aqui. Se vocês quiserem ela mais vermelhinha, o coração, é só você colocar o corante comestível, tá, gente? Ou o corante pra... pra... de perfumaria, tá bom? Esse é mais caro, então é melhor você usar o corante comestível que dá certo, tá bom? Ele fica mais vermelhinho. Então, eu vou tirar ele aqui, colocar aqui, vamos tirar o outro pra gente colocar no tule, tá, ó? Tirei aqui. Vou ajeitar aqui as rebarbinhas, olha, com a minha mão. Tá, ó? Pra tirar o excesso do lado, certo? E fica assim, tá bom? Então, esse daqui eu vou colocar aqui na mesa, atrás, aqui atrás. Volto já, tô só colocando aqui na mesa, atrás de mim, tá, meninas? Pronto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos botar... Ih, que a língua quase rolou agora. Vamos colocar no tule, tá, ó? Assim, certo? E aquele negócio que eu falei, se você quiser colocar, ó, o coraçãozinho, é só vocês colocarem aqui, ó, certo? Coloca o coraçãozinho aqui, ó, tá? Aperta que ele já fica aqui, certo? Ó. Aqui você enrola. Vai pegar a fitinha. Cadê minhas fitinhas? Ó, pegar a fitinha, eu quero ouvir. Aqui. O tamanho da fitinha, meninas, é... Vocês botem o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Se quiser menorzinho, faz menorzinho. Se quiser maior, faz o lacinho maior. Aí, é o gosto de vocês, ó. Olha, vai ajeitando aqui pra... O tule ficar mais pra trás, tá? Puxadinho pra trás. Quem tem que aparecer é o sabonetinho, e não o tule. Olha, aqui você dá o nozinho, ó, do lacinho. E tá pronto o seu sachezinho. Aqui você ajeita. Vou apertar mais aqui. Quero um lacinho mais apertadinho. Certo? E aqui está prontinho o nosso sachezinho perfumado. Ou sabonete, tá? Ó. O sabonetinho, né? Ó. Se for sachezinho, meninas, vocês fazem assim, certo? Fica aqui, meu bem. Olha, vocês podem decorar com essas florzinhas artificial. Artificial não, essa é sempre viva, tá? Ou com outra florzinha que vocês quiserem, tá? E se for pra lavar as mãos, você coloca em vidrinho assim. Não precisa colocar no tule, tá? Olha, coloca nos depósitozinhos assim. E coloca lá no seu banheirinho. Ou você dá de presente, vende, tá bom, meninas? Então, essa foi a nossa aulinha do sabonete. Tá? Para lembrancinha. Ó. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha. Todos esses foram o nosso trabalhinho de hoje. Tá bom, meninas? Essa receita fácil e cheirosa. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo. 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 Obrigado.